Bem-vindos a mais um vídeo no canal Curiodox. No mundo dos assassinos em série, existem alguns nomes que se destacam pela sua crueldade e pela fascinação mórbida que despertam. Um desses nomes é Ted Bundy, um dos mais infames serial killers da história. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente sombria desse assassino em série que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 1970. Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Durante sua juventude, Bundy aparentava ser um jovem comum e não levantava suspeitas sobre seu futuro sombrio. Ele era considerado inteligente e carismático, com um bom desempenho acadêmico. No entanto, alguns aspectos preocupantes começaram a surgir em sua personalidade. Bundy era um voeiro e possuía uma obsessão por pornografia violenta. Ele também demonstrava um interesse doentio por manipulação e controle sobre as pessoas. Em 1974, Bundy começou a cometer uma série de assassinatos brutais. Sua primeira vítima conhecida foi uma jovem chamada Linda Eare. Ele invadiu sua residência e a sequestrou, posteriormente tirando sua vida. A partir desse ponto, Bundy desenvolveu uma compulsão crescente por cometer assassinatos e continuou a matar mulheres jovens. Sua forma de agir era bastante calculada. Bundy estudava suas vítimas em potencial, muitas vezes observando-as por longos períodos antes de atacá-las. Ele frequentemente se aproximava delas com um disfarce convincente, usando diferentes personagens para ganhar a confiança das mulheres. Bundy desempenhava o papel de um estudante universitário, um policial ou qualquer outra figura que pudesse atrair suas vítimas. Após conquistar a confiança delas, Bundy as dominava e as levava para um local isolado, onde as agredia sexualmente, torturava e, por fim, assassinava. Ele usava diversos métodos para matar suas vítimas, incluindo estrangulamento, espancamento e uso de objetos contundentes. Bundy possuía um comportamento altamente manipulador e conseguia escapar das suspeitas da polícia por um tempo significativo. Ele era hábil em evitar a captura, mudando de estado e adotando identidades falsas. No entanto, em 1975, Bundy foi preso pela primeira vez após ser flagrado dirigindo um veículo roubado. Durante sua prisão, as evidências começaram a se acumular contra ele, relacionando-o aos assassinatos. No entanto, ele conseguiu fugir da prisão duas vezes, aumentando sua reputação de escapista habilidoso. Em 1978, Bundy foi novamente capturado e enfrentou julgamentos pelos assassinatos que cometeu. Durante o processo, ele se defendeu, muitas vezes desafiando e manipulando o sistema legal. Sua personalidade carismática e inteligência o ajudaram a criar uma imagem de inocência e confundir os jurados. No entanto, Bundy foi condenado à morte e passou anos no corredor da morte. Em 24 de janeiro de 1989, ele foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida. Sua morte atraiu grande cobertura midiática e um público curioso. O número exato de assassinatos cometidos por Ted Bundy ainda é incerto, pois ele era conhecido por mentir e ocultar informações sobre suas vítimas. No entanto, estima-se que Bundy tenha assassinado pelo menos 30 mulheres. Alguns pesquisadores e investigadores acreditam que o número possa ser significativamente maior, possivelmente ultrapassando a marca de 100 vítimas. No entanto, é importante ressaltar que as informações exatas sobre o número de assassinatos cometidos por Bundy podem variar de acordo com as fontes e as investigações realizadas. Ted Bundy é um lembrete aterrador da capacidade de um indivíduo aparentemente carismático e encantador esconder um lado sombrio. Seus crimes brutais e a manipulação cruel com que atraía suas vítimas deixaram um legado de sofrimento e tristeza. Enquanto sua história continua a intrigar e aterrorizar, devemos sempre lembrar das vidas perdidas e das famílias afetadas, buscando um mundo onde a violência seja combatida e a segurança das pessoas seja prioridade. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco no Curiodox. Continue explorando os mistérios e curiosidades do mundo conosco e não se esqueça de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, e que a busca pelo conhecimento nunca termine!